Música Se crede, gente que coopera cresce! Malbec, sua madeira ecológica para cercas e construção! Copa Gril, agindo no presente e com os olhos do futuro! C3 Assessoria Contábil, Labor de Tintas, Ponto Certo Ferramentas, Forpagel Materiais de Construção, Cores Sul Tintas, Disque Shop do Verde! A ACC Copa Gril, sempre vida se crede, Marechal Cândido Rondon entrou em quadra pelo Campeonato Paranaense de Futsal, recebendo no Ginásio Neibraga a equipe do Campo Mourão. O primeiro gol da partida saiu dos pés de Meira, jogada de Vilela, ele bateu, o David deu rebote e ela voltou no Meira, que empurrou para o fundo da rede, abrindo o placar para o time rondonense. 1 a 0 Copa Gril. O segundo gol do jogo foi de Vilela, ganhou da marcação do Alemão, puxou para a perna direita e fuzilou na gaveta, nada pôde fazer o David. 2 a 0 para o time rondonense. Escanteio para a Copa Gril, Suelton na cobrança, levantou, o Jabá pegou de primeira. Lindo o voleio de perna esquerda, mandando para o fundo da rede. 3 a 0 Copa Gril, dando números finais à partida. 3 a 0 Copa Gril. 6 a 0 Copa Gril. 6 a 0 Copa Gril. 7 a 0 Copa Gril. Tchau, tchau.